Dá uma mão aí, amigo. Esse cinza aqui quer dizer desda, né? 1898 que é o início da calói. Calói é Estados Unidos, USA, Brasil. Aqui não é timbrado. Aqui tá o calói que tá escrito aqui em cima. Pegador aí, vamos chamar. Olha só. Que tava escrito aqui, né? Que ano é essa calói? Calói Monarque. Esse já não é dela. Pelo cinco estrelas aqui, timbrado Monarque. Esse aqui é o caixão que fala, né? Tem o vinco aqui, ó. Essa garupeira. Ah, tá. Faltou o ano aqui, ó. Quer dizer, ó. Numeração final, LA. Acho que é timbrado deste lado aqui, né? Não sei se vai dar pra ver. Calói. Tá escuro. Mas é essa aí que temos, né? Será que é a original dela? Com essa curvinha na frente. Beleza, amigo?